Você é daqueles caras que ainda não tem muitos Brawlers lendários? Reclama o dia todo que não tem lendário? Chegou sua hora! Hoje você vai descobrir como ganhar o Leon, um Brawler lendário, de graça na sua conta, aqui no canal Bruna Clash. E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, já voltamos com mais um vídeo, um vídeo muito importante. Hoje você vai ganhar um Brawler lendário. Sim, rapaziada, hoje teremos algo muito especial. E pra comemorar tudo isso daí, a gente hoje vai aí descobrir como você vai ganhar esse Brawler lendário e as novas skins do Brawl Stars. Pra isso, eu vou mostrar pra vocês que eu já recebi. Muito obrigado, Supercell, que mandou pra mim. O Brawl Stars mandou pra mim poder mostrar pra vocês e também dar pra vocês essas skins e também o Brawler lendário. Bom, vamos resgatar aqui as skins que eu vou dar pra vocês hoje aqui no canal Bruna Clash. A primeira é o Leonard Call. Vamos lá então, o Leonard Call tá chegando. Chegou, molecada, já veio. Leonard Call. Essa skin eu vou dar hoje, ao vivo, às 10 horas da noite, aqui no canal Bruna Clash. Quer ganhar um lendário? Quer ganhar essa skin nova? Aqui às 10 horas, hoje, você vai ganhar. Bora lá então? Vamos para o El Brown. El Brown, resgatando aqui agora. E essa skin é muito top também. Olha esse cabeçudo, mano. El Brown. Isso mesmo, El Brown. Você também vai ganhar hoje, na live que vai rolar aqui, às 10 horas, aqui no canal Bruna Clash. Eu vou dar um El Brown pra você, mano. Vai ser muito top. E agora, chegou a hora que todo mundo esperava. Isso mesmo, você que não tem Brawler lendário, chegou a hora de ganhar um Brawler lendário. E nada mais, nada menos do que o Sally Leon. Isso mesmo, você vai ganhar um Brawler lendário, o Leon. O Sally Leon, mano. Você vai ganhar o Brawler, o Sally Leon. Se você não tiver ainda, você vai ganhar ele. E com a nova skin, Sally Leon, mano. Muito louca, cara. Animal mesmo. Esse personagem ficou com essa skin muito top. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês agora como ficou aí o novo Leon, Sally Leon. Vamos mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó. O Sally Leon. Então, você que não tem Brawler lendário, tem que ficar ligado. Porque hoje, às 10 horas da noite, aqui no YouTube, vai rolar aquela live marota. Onde eu vou distribuir um Sally Leon. Vou distribuir o El Brown. Vou mostrar pra vocês aqui o El Brown também. Como que ficou. Tá bonitão. Tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês. Tá aqui o El Brown, mano. Muito top. E também tem o Leonard Kral. Tá aqui, ó. Cadê o Leonard Kral? Leonard Kral. Tá aqui, mano. Mas, vamos jogar aí agora com o Leon. O Leonzão. Vamos jogar com o Leonzão primeiro. Pra poder testar aqui o Brawler que você vai ganhar hoje. Então, não vacila. Já conta pros amigos. Manda pro WhatsApp. Manda no Twitter, no Facebook. Compartilha com todo mundo. Porque hoje você só precisa estar na live pra concorrer a um Brawler lendário, mano. Bora lá, então. Vamos jogar aqui, ó. Primeiro tem aqui o Enquen... 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 Tá. Então, vamos aqui. Vamos aqui. Acho que dá pra gente brincar aqui, ó. Vamos lá, então. Primeira partida com o Leon. É isso. Já entramos aqui no combate com o Sally Leon. Vamos ver como vai ser essa loucura, loucura, loucura. Vamos ver como ele tá. Tá bonitão? Deixa eu ver o Sally Leon. Olha, tá bonito. Parece um pato, mano. Parece um patinha. Muito engraçado como ele tá, mano. Ó lá. Tá só dando... Só dando... A doideira ali, ó. Só dando a fugidinha de leve. Opa. Tem que dar aquele pequeno Vasari. Tem que dar aquele pequeno Vasari. Boa. Peguei aqui. Tranquilão. Boa. Pegamos aqui. Show de bola. Já dá pra... Bater um pouquinho ali. De leve. Tranquilo. Ó. Não vai dar pra pegar ali, ó. Pensei até em pegar. Mas não dava. Então, melhor não arriscar. Agora, aqui... Aqui, sim, hein. Aqui, sim, dá pra pegar. Então, bora lá. Vamos ver como vai ser aqui, ó. Vamos ver se alguém vai cair no golpe. Será que cai no golpe, mano? Vamos ver. Tem aqui agora... Opa. Fica ligado. Fica ligado, mano. É nóis. Ó. Quase, quase caiu no golpe lá, hein. Boa. Peguei as duas dele. Tô ficando mais fortinho. Mais fortinho. Aí, sim. Opa. Já vou batendo ali de leve. Tranquilé, viski. Batendo ali. Tranquilão. Opa. Agora vazamos. Agora vazamos. Agora a gente passa aqui, ó. Opa. Beleza. Pegamos ali. Agora a gente vai atrás. Agora a gente vai atrás. Opa. Opa. Uh. Ah, agora peguei você. Agora peguei você. Ah. Nossa. Puxou eu. Moça. Mano do céu. Que doideira. E o que aconteceu? Ih, acabei ganhando. O cara morreu sozinho. Primeiro lugar. Vocês viram isso? Tinha eu, o Dyna e o Gênio. O Gênio me puxou. Eu consegui matar ele. E o Dyna não sei o que aconteceu, mano. Na moral. Não sei o que aconteceu. Não consegui ver o que pegou. Meu Deus do céu. Mas deu bom. Deu bom demais. Bora agora testar o novo. A nova pessoa. Nova skin. A nova skin do El Primo. O El Brown. Vamos lá então. El Brown. Agora sim. El Brown. Só que agora vamos no. Futebral. Futebral. Olha o cabeçudo, mano. Meu Deus. Olha o cabeçudo. Olha o cabeçudo. Olha o cabeçudo. Nossa. Ele teve que largar ali porque ia dar ruim pra ele. Nossa. Matei. Já levamos ali. Bora, 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 bora. Vai com tudo. Vai com tudo, Mortis. Meu Deus. Eu pensei que o Mortis ia errar, mano. Meu Deus do céu. Olha. Esse cara vê o cabeçudo e fala. Mano. O que que tá pegando? Como é que esse cara já tem o cabeçudo, mano? Olha. Vamos ver ali. Já vamos bater ali. Bate, bate. Não tô chegando. Não tô conseguindo bater. Ai. Meu Deus. Boa. Boa. Batemos. Boa. Bater, 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 bater. Nossa. Bateu. Boa. Salvamos ali. Boa. De novo, mano. Meu. Nossa. Jogando muito, mano. Jogando muito. Jogando demais. Bora, bora, bora. Ai, não. Me pegou na espreita ali, ó. Me pegou na espreita ali, ó. É o primo. Pensei que ele não tinha ainda estado vivo. Mas tá bom. Vamos lá. Vamos pra cima. Vamos pra cima. O cara tá assustado com o cabeção ali. O cabeçudão tá dando trabalho. Tá dando trabalho ali o cabeçudo, hein. Bora lá. Bora lá. Bora, 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 bora. Bora. Bateu boa, mano. Ah, moleque. Ó. Por que ele não fez o gol, mano? É só fazer o gol, mano. É só fazer o gol. Não entendi. Mas vamos lá. Vai, vamos lá. Vai. Meu Deus do céu. Esse Mortis é meio doidão, né? Não sei se ele tá zoando. O que que ele tá... Ai. Ai, ai, ai. Vai empatar. Vai empatar. Olha. Olha vacilo. Olha o vacilo. Bom, vamos lá. Agora a gente tem que decidir, né? Porque os caras deram brecha, o cara chegou, né? Ó. Tem que tomar cuidado com o nosso amigo ali, o Frank. Boa. Tirei. Tirei a ult dele. Tirei a ult dele. Tirei a ult dele. Tem que ficar ligado ali. Não pode deixar bater. Boa. Passamos. Vamos cabeçudo. Vamos cabeçudo. Eu tô sem a minha ult, mas... Boa. Boa. Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Boa. Beleza. Quebramos gol. Ah, moleque. O cabeçudo jogou demais, molecote. Bom, já... Ó. Fomos o craque do jogo, hein? Cabeçudo aí. Deu problema pros caras. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos jogar com o nosso Leonardo Kahl. Vamos ver como vai ficar. É isso. Vamos lá então agora com o Leonardo Kahl. Vamos ver como vai ser aqui no pique G, meu mano. Vamos ver se vai dar bom isso daqui. Eu quero só ver qual que ficou. Como ficou a ideia aqui. Vamos lá. Partiu ali. Eita. Tem um... Tem um Leon ali. Tem um Leon. Boa. Matamos o Leon. Receba, Leon. Receba. Opa. Aí já foi, né? Aí já foi, né? Opa. Beleza. Boa. Tá ali, ó. Boa. Levamos ali. Boa. 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 Ó. 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 Pegamos ali o Leon. Pegamos todo mundo. Você tá louco, mano. Você tá louco. Você tá louco. Ó, ele canta, mano. Ele solta. Ha, ha. Mano, muito bom. Mal matei ali. Beleza. Eita, quase tomei um arregaço. Mas tá bom. Estamos bem. Estamos bem. Estamos bem. Boa. Peguei ali ele. Ah, e caí ali. Caí ali. Caí ali. Segura aí, Rosa. Segura aí. Que eu caí pra bombinha dele. Não, não vai não, Rosa. Pelo amor de Deus, mano. Ah, olha o que a Rosa fez. Olha o que a Rosa fez. Olha o que a Rosa fez, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano. Na moral. Na moral, Rosa. Puta aqui, mano. Na moral, a Rosa fez isso? Nossa, mano. A Rosa me quebrou. Vamos lá. Nossa. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Jesus. Vamos lá. Vamos tentar virar esse jogo aqui, mano. Tá treta. Tá treta. Peguei, 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 peguei. Boa. 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 Ó. Escapei. Escapei com nove. Escapei com... Nano. Na moral, na moral. Se a gente ganhar essa daqui, o cara deve os pontos pra mim, mano. Ah, não. Na moral, mano. Deus do céu. Depois de tudo isso que aconteceu. Tá. Deu bom. Ganhamos. Ganhamos, mano. Não foi da melhor forma, mas tudo deu certo no final. O Carl salvou a vida, mano. E a Piper também jogou muito bem. A Rosa foi horrível, horrível. Mas tá bom. Deu tudo certo. Então é isso, manos. Quer ganhar a skin do Leon? E também o Leon, personagem lendário? Se liga hoje. Aqui no canal Bruno Clash, às 10 horas da noite. Então é isso, manos. Se inscreva no canal pra não perder a notificação aqui do YouTube. E também, deixa o seu like. Tamo junto, galera. É nóis. Um abraço. Falou. Falou. O que é isso?